Olá, cá estou eu novamente, dia número 10, dica número 10. Hoje, na sequência das várias ideias de produtividade para vocês terem realmente uns dias absolutamente fabulosos e chegar ao final do dia com aquele sentimento de grande satisfação produtiva, hoje tenho um desafio para vocês. O desafio é, vocês vão tentar limpar, retirar, riscar a palavra problema. Ok? A ideia é que vocês durante 30 dias, durante os próximos 30 dias, nunca digam a palavra problema. Se disserem a palavra problema, vão ter que fazer uma multa, têm uma multa, sugir um pagamento em comida que vocês possam entregar a uma instituição de ajuda social e assim vocês estão sempre também a contribuir para algo muito positivo. Por isso, durante 30 dias não podem dizer a palavra problema. Vocês vão ver que no final dos 30 dias vão ter um impacto mais positivo e um foco muito maior na solução. Ok? Por isso, 30 dias está a contar. Por isso, um grande dia cheio de força, cheio de energia e cheio de kit. Adeus!